Música Esta iniciativa insere-se no âmbito da semana do consumo responsável e sustentável e a ideia é tornarmos a informação mais acessível, especialmente sobre o comércio digital, eletrónico, essas formas mais novas e que são mais atrientes para os nossos jovens. Música A ideia aqui hoje é falar sobre o consumo digital, os perigos e os desafios do consumo digital nos dias de hoje. Por exemplo, quando vemos que há aplicações grátis ou que há conteúdos grátis online, será que são verdadeiramente grátis? Ou será que há algumas armadilhas por trás desta informação sobre a gratuitidade destes conteúdos? Por exemplo, também nas redes sociais, os conteúdos que criamos, na verdade, são de quem? São nossos? Continuam a ser nossos apesar de estarem nas redes sociais? Se virmos as cláusulas das redes sociais, deixam de ser nossos. Também os contratos celebrados através da internet, a que direitos é que os consumidores têm, o que cuidados é que devem ter antes de dizer que sim e contratar online, antes de dar os dados do cartão de crédito, antes de dar a informação toda relativa à pessoa, que cuidados é que é necessário ter. No fundo, são estes os temas que estamos a falar aqui hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto